Ai, 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 tanto trabalho pra nada Eu sou uma besta Nem pra ter soltado a espada, pelo menos se eu tivesse soltado a espada era só correr lá e pegar Agora tem que fazer toda essa parte de novo, passando pelos dois bichos gigantes ali, que eu mais tenho medo Mas enfim, o jogo está bonito, o jogo está muito gostoso de jogar no PS5 Mas eu não estou na pegada de fazer tudo de novo não, na conta Se houver a transferência, a cópia de conta, pode ser Que eu fique mais interessado, no momento não tem esse interesse Que eu fico Eu vou tomar a venha, agora eu choro, não vou tomar ela, não. Tão perto e tão longe, estou conseguindo ver alguma coisa, estou conseguindo ver muita coisa que não, ah, esqueci que eu não posso fazer isso, não, sério, holy shoot, não vou ter muito tempo, não vou ter muito tempo, não vou ter muito tempo. E assim, acho que só o Destiny parece que tem estrutura para manter esse tipo de jogo viva ao lado do Warframe, porque o Godfall não foi vendido como um jogo como serviço, tipo Warframe, que recebe atualizações constantes. Ele foi vendido como um jogo de grinding, que vai ter um multiplayer, só não tem matchmaking no momento. E que... Vou ter que guardar essas flechas. Não sei se eu passo daqueles gigantões. Sem usar flecha. Se eu tivesse de lava boa, a situação já era bem diferente. Eu não vou nem tentar o corta caminho, só se eu pegar a espada. Se eu pegar a espada, eu forço uma tentativa de corta caminho. Não tem muita coisa para explorar nesse pântano ainda. Ela cai ali, ó. Tipo, opa, calma. Ah, essas daqui não voltam a crescer. Tá. Ela vai cair bem ali, eu acho. Não tem aquele monte de bicho. Foi onde a gente morreu. Só que a gente morreu com as almas lá em cima. Se bem que... Será que ele vai me fazer bater lá de cima? Agora eu estou na dúvida. Calma aí. É. É anti-batota. Deixar essas flechas aqui lá de cima e eu tento bater. Aqui a gente não consegue rolar. Tem que ter que desengagir rápido. Oi. Ai. Ai. Então o Vingador está tendo 50% de desconto agora. Todos os jogos da Square Enix, né? Mas acho que... Ai, não. Tudo bem, não morro. Ok. Fica um pouco mais suave para andar aqui agora. Square Enix fez promoção para todos os jogos dela de 50% off aí. Acredito que muito impulsionado pelo problema dos Vingadores. Mas é o que eu falei. Os Vingadores não sendo game as a... Quer dizer, sendo game as a service. É que eu acho que... Ai. Vamos lá. Estirar o resistência veneno. Botar o anel da ligação. Para ter um pouco mais de vida. E aguentar hit. Para ter um pouco mais de vida. Para ter um pouco mais de vida. E aguentar isso. Não, não. É. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu já suspeitava desde o princípio que ia ser um flop. Ai, quase, esse negócio de travar a mira às vezes é meio cruel, velho. Eu esperava que ele ia flopar porque eu acho que é um tema. Não combina muito com Vingadores, tá ligado? Eu acho, pelo menos. Não estou dizendo que o tema é ruim, o tema é muito bom, mas não para esse tipo de jogo. Ai meu Deus do céu, espada. Eu também, eu acho que eles confiaram demais, Raiden. Eu acho que esse foi o problema, eles muletaram demais no sucesso dos filmes, da franquia. E... E aí deu nisso aí. Nossa, estou com Fat Roll, por que eu estou com Fat Roll? Ah, o anel. Nossa, quase que eu faço besteira. Será que era por aqui? Ah, aqui é um lugar mais fácil de bater, tá gente? Eu dei uma enroscada aqui, eu fiz bobagem. Ali era um lugar mais fácil de atacar, porque a gente tinha o apoio. Agora eu confesso que eu não lembro se dá para descer nesse lugar. Acho que dá. Só pegar os itens aqui. Eu estava curioso, mas que nem o Godfall. O Godfall é capaz... Eu tenho vontade de pegar ele em uma promoção. É que eu acho que... O preço que ele está agora para o PS5... É muito dinheiro para um jogo que... Tipo... Um amigo meu comprou no Hype tudo, curtiu. Mas tem muitas falhas, né? Não estou nem falando só do... Da ausência do matchmaking. Essa daí já é uma falha cruelzaça. Olha a espada ali. Olha esse monte de bicho. Olha a quantidade de bicho que tem aqui, irmão. E agora não temos mais arco, né? Não. Nós temos Fire Bomb. Vamos deixar na cura. Ai, ela pulou. Não. Não. Beleza! Embora esteja seguindo outro rumo aqui, eu... Verso para garantir que eu não tome nas costas. Desavisado que tem muito bicho para lhe dar ali. Estão pegando tava dentro.. Eu nunca fiz Build Sucker Stone. Droga, 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 droga Limpar o veneninho Vamos na paciência A espada tá ali, gente Agora é quase garantido Que nada Vai mudar nosso rumo Só vai faltar realmente Capacidade pra usar Tem que ficar pelado pra usar Ai Ah, mas aí eu tô mirando onde, velho Eu tô mirando Ai, ai Preciso de uma cura maior Ainda quero saber o que tem do outro lado Não é pra rolar, meu Deus Ai, morri Tudo bem, ainda vou voltar lá pra ver o que tem ali Mas agora tá suave Temos a espada, já tô feliz Oh, cara As coisas começam a dar certo Porque mesmo que sejam aqueles itens menores De alma, tá valendo Verdade, né? Acho que agora já poderia até tentar usá-la Na verdade, ela tem o mesmo peso Eu vou conseguir usar Olha como é bonita, mano Essa espada é muito bonita, velho Eu vou conseguir usar com a minha armadura O problema é o movimento de ataque dela E aí vamos ter que ver o dano, né? Esses bichos tomam mais dano de fogo De magia, eu não sei Deixa eu ver por enquanto Esse lugar é meio estreito pra lutar Se eu tivesse decorado Passagem pro corta caminho Eu até fazia, mas como eu não tenho Embora talvez seja a melhor maneira de Tentar fazer Esse aqui não alcança mais Tem muito item pra explorar aqui depois Mesmo que eu pegar as almas ali Pra lutar com as almas Eu acho que vai ser meio embaçado Não lembro se tem um caminho mais tranquilo Pra fazer isso Acho que não Talvez o melhor jeito fosse habilitar o corta caminho mesmo Não, 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 não Acho que até aqui Onde a gente consegue chegar, né? Depois tem que contornar E aí Uma curiosidade sobre essa espada Mais uma na verdade É que ela Ultrapassa a defesa, escudo Ela e uma espada Que tem no NPC que eu comentei aqui De eventos de Puri White e Puri Black Tendence Uma espada chamada Blind Parece uma espada de vidro Também é da hora E ela costuma varar, mesmo que o cara tenha o escudo levantado Um baita no escudo Dá uma leve ignorada nisso aí Ah, meu Deus Estou feliz, estou feliz, estou feliz Sacrifício começou a dar frutos Estou esperando ser recompensado Por isso aí Porque o bagulhinho chato de fazer Nossa, não deu tempo Ih, eu não tenho flash suficiente para aquilo ali não, hein Teremos que Viver aqui a nossa situação Não devia ter tirado o anel tão rápido Se a vez o mosquito começar a vir Estou lascado Não sei se consigo acertar Ah, se eu acertar Ai, já estou Não foi Não lembra que eu falei que aqui parece Blyth Town do Dark Souls 1? Até a dengue está aqui Minhas almas Olha ali Acho que eu vou só tirar esse aqui Deixar o resistência a veneno Vou pegar minhas almas Contornar para ver o que tem ali do outro lado Não deve ser nada de relevante Não é nada de relevante Voltar Assim, 6k de alma Dá uma leve doída de perder Mas acho que é uma troca que talvez a gente tenha que fazer Acho que é uma troca que teremos que fazer Frame rate Cara, o frame rate aqui está 60, né Porque eu tenho um modo Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês Se a gente olhar a parte de... Cadê? O jogo? Não Câmera Exibição aqui, ó Está no modo desempenho O problema é que a minha placa de... Ai, desgraça Faz isso não O problema é que minha placa de captura não acompanha isso, né? Então, para vocês deve estar um pouquinho lagado, né? Ainda mais que eu baixei o beat rate Para vocês deve estar meio esquisito Principalmente quanto mais a placa esquenta, acho que pior fica Então, aqui vai ser outro mar de fortes emoções, né? Se eu quiser fazer o corta caminho Tem dois bichos ali que eu vou ter que dar uma leve lourada Estou sem flash, então Agora é YOLO E eu não lembro o caminho Então É um YOLO foda Ainda mais com esses bichos correndo aqui Ih, eu não deveria ter vindo por baixo, não Eu acho Sobe 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 Ai, meu Deus Não posso rolar Tá Temos que lidar com o Poison Tem esse cara aqui Está aqui ainda Vamos lidar com o problema de cada vez Calma aí Deixa eu pensar Pior que é por ali mesmo Porque acho que tem que ir Por onde ele está Ah, sim, sim Não, mas aqui o Mas o Blythal no remaster não está cagado, né? Não sei se você chegou a jogar o remaster O Blythal no remaster não está cagado, não Ixi, marido Agora vai dar merda Ou talvez não Ou talvez sim Não sei se você chegou a jogar o remaster não está cagado Não sei se você chegou a jogar o remaster não está cagado Ou talvez você seja Caramba, acho que eu vou conseguir abrir o quarto caminho, que delícia. Light Town do Remaster não tá tão ruim, não. Droga, tem mosquito. Alote. Devagar. Não vem ninguém atrás de mim. Beleza. Eu acho que eu deveria estar de armadura já aqui. Só por precaução. Não. Poderia voltar pra fazer um outro negócio ali, mas eu não vou. É uma roupa opcional que eu poderia pegar, porque eu acho ele estilosa pra caramba. Mas eu não vou pegar agora não, velho. Eu vou só aceitar que... Tamo com as espadas, tamo com as almas e vamos fazer o quarto caminho. A câmera, cara... Eu tô sem câmera porque eu vendi a minha, mano. Eu só tenho a câmera do Note e a câmera do Note é muito ruim pra fazer live. Quase que não dá pra posicionar ela direito. Porra, esse lugar aqui tá... Ai. Então, tamo sem câmera, Kotoko. Mas talvez eu ganhe uma câmera. Pelo menos vai dar pra posicionar ela de maneira diferente ali. Porque do jeito que fica a câmera do Notebook, fica me pegando de baixo pra cima assim. Só fica o papo de gordo aqui. Feio demais. Ninguém merece ficar olhando pra minha cara desse jeito. Quando eu tava meio na diagonal quando eu tinha a câmera, era mais bonitinho. Cara, que emoção. Tá realmente das coisas que eu tô dando mais certo hoje. Quarta caminho liberado. É, eu realmente vou voltar com esse 7k de alma que eu acho que é um upgrade de nível. Sim, PS5, mano. Tamo jogando PS5, mas tamo estribando com a placa de captura limitada, né? Não é o meu gato de mil reais. É uma placa chinesa de 150. Então, te garanto que o jogo tá muito mais bonito do que tá aparecendo aí na tela. Vamos voltar ao Nexus. Caraca! Deu certo.